O Toninho O Toninho Já não ganhou um corno, foi pra fora, ganhou dois Já não ganhou um corno, foi pra fora, ganhou dois O Toninho quis emigrar, foi grande, asneira A esposa bem o avisou, deixa-te estar à minha beira Oh Toninho, oh Toninho, tu não sejas cabeçudo Mais te vale ganhar pouco, o dinheiro não é tudo Oh Toninho, oh Toninho, tu não sejas cabeçudo Mais te vale ganhar pouco, o dinheiro não é todo O Toninho, o Toninho, já não ganhou um corno, foi pra fora, ganhou dois O Toninho, o Toninho, já não ganhou um corno, foi pra fora, ganhou dois Oh Toninho, oh Toninho, tu não sejas cabeçudo Mais te vale ganhar pouco, o dinheiro não é todo Oh Toninho, oh Toninho, tu não sejas cabeçudo Mais te vale ganhar pouco, o dinheiro não é todo O Toninho, o Toninho, o Toninho, já não ganhou um corno, foi pra fora, ganhou dois O Toninho, o Toninho, já não ganhou um corno, foi pra fora, ganhou dois O Toninho, o Toninho, o Toninho, já não ganhou um corno, foi pra fora, ganhou dois